Bom, passo a chamar então o item 34, que será deliberado, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão e o interter o relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontra-se disponível na internet desde a última quarta-feira, dia 26 de setembro. Ok. Bom, eu pergunto se alguém tem um questionamento a respeito desse item, que conforme foi disponibilizado na nossa pauta, foi disponibilizado na nossa página da internet. Então, submeto a votação ao nosso item, conforme o propósito de voto, disponibilizado na internet na última semana. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator, então fica aprovado o item 34, conforme o propósito de voto, disponibilizado pelo relator na nossa página da internet.